Diretamente de Bragança Paulista, eu sou a Aline Ribeiro e este é o Positive Experience! Salve, família! Estou aqui com o Bruno Leite, que é psicólogo, colunista do maior blog de cachorro, que é o Tudo Sobre Cachorros. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo! Que presenteou a gente com uma palestra incrível sobre a história do adestramento, sobre adestramento positivo. E eu queria saber, para passar aqui para os tutores que estão assistindo a gente, Bruno, quais são, que você considera, top 3 consequências de treinadores que ainda utilizam com os cães o adestramento aversivo? Que, igual você falou para a gente lá na palestra, é do século passado, né? É, exatamente! Acho que o principal é o medo, né? Que a gente percebe até na linguagem corporal do cachorro, né? Uma linguagem de medo. Então, acho que o medo é um dos principais problemas, a ansiedade, que é uma derivação ali do medo também, que os cachorros apresentam, e o próprio comportamento agressivo. Porque se o cachorro for aquado, se o negócio não for bem feito, nem no ponto de vista punitivo, o cachorro pode virar um cachorro reativo. Aliás, eu tenho visto muitos cães ficando reativos por uso de enforcador, cães que eram ótimos, começaram a passar por um processo de adestramento aversivo, e ficaram cães reativos, porque eles começaram a associar a presença de outros cães a enforcamento, né? Então, virou uma fábrica de cães aversivos que está piorando cada vez mais. Então, acho que esses três problemas, o medo, a ansiedade e o comportamento agressivo, são os três piores, sem dúvida. E é muito difícil para alguns tutores identificar, porque, querendo ou não, são leigos em questão de comportamento canino, exatamente por isso que estão precisando de ajuda. Como um tutor pode identificar um bom adestrador, ou um adestrador que não tem essas atualizações? Como que eles podem saber para um profissional contratar de confiança? Então, isso é difícil, até porque muita gente se vende como positivo, né? E quando você vai ver, está usando enforcador e tal. Eu acho que o enforcador, ele acaba sendo ali um divisor de águas, né? Então, se você vê as fotos, por exemplo, nas redes sociais de um adestrador e tem cães com enforcador, com guia unificado, esse tipo de coisa, já é um indício principal de, olha, esses daí não são positivos, né? Ou quando fala muito de dominância, mitos da dominância, dominar cachorro, seu cachorro é dominante, seu cachorro é submisso, esse tipo de coisa. Seja o líder da matilha, como é que se fala muito em matilha, em liderança, já é um pensamento mais voltado para o mito da dominância. Aí já não se atualizou, não está sabendo o que a ciência fala hoje sobre dominância. Então, acho que são esses detalhezinhos, a maneira de falar, de que eu tenho que corrigir o problema, né? E tal, eles nunca falam que é punição, mas é uma bronquinha, uma correçãozinha, esse tipo de detalhe que acaba entregando o cara, né? E Bruno, igual você disse, os cães, eles foram evoluindo com a sociedade, consequentemente, a forma de tratá-los, a forma de ensiná-los, de adestrá-los, precisa acompanhar essa evolução. Então, eu percebo certa intolerância, vamos dizer assim, com profissionais que ainda usam métodos antiquados, métodos antigos. E, consequentemente, isso acaba te trazendo, dos praticantes que ainda fazem uso dessas aversividades, um certo ataque de haters. É muito nítido no seu perfil quando a gente olha. E eu queria saber de você, realmente tem muito hater do seu trabalho? Como que você lida com isso? E também, como psicólogo, o que você acha que leva essas pessoas a te odiarem tanto, Bruno? Bom, então, primeiro, eu acho que eles confundem um pouco a gente falar da técnica, né? Atacar a técnica com ataques pessoais. Eles acabam levando, às vezes, eles internalizam muito aquilo, como se fosse uma expressão deles, né? Essa expressão de poder, né? De mandar, de subjulgar, de dominar. E trazem muito isso para o pessoal. Então, quando eu falo, primeiro, eu uso o meu espaço. Eu jamais vou no espaço de alguém falar qualquer coisa. Eu uso o meu espaço para propagar minhas ideias e também, sim, criticar o que é feito, o que eu considero errado, né? Um adestramento mais arcaico, baseado em mitos e com muita punição e tal. Então, eu uso o meu espaço para criticar a técnica. Só que aí a pessoa se sente criticada, se sente ofendida e vem no meu espaço falar. Então, assim, primeiro que eu digo de respeito, né? De vir no meu espaço, eu não vou no espaço dele. E, segundo, que eu estou falando da técnica dele. Se ele está levando para o lado pessoal, aí entra onde você falou. É porque talvez ele esteja precisando de ajuda, né? Ele está confundindo um pouco as coisas. Ele só é um cara que quer atacar, que está o tempo todo fustigando. Então, eu não sei exatamente, psicologicamente, o que acontece com eles, né? Agora, eu sei que eles têm pouco autocontrole, sentem meio ferido, ego ferido. E eu acho que se eles pegassem essa energia que eles têm para atacar, para xingar, para cometer crime cibernético e tal. Se eles pegassem essa energia para focar no estudo, eles cresceriam muito. Então, ali, o meu foco não é ficar cutucando o adestador. O meu foco é informar a sociedade, é informar os tutores. Se eles se sentem ofendidos, não é um problema meu. Eu não sou o terapeuta deles, eu sou o terapeuta de cães, né? Então, ele que vai procurar um terapeuta e se resolver. O meu foco ali é informar a sociedade. Se isso ofende eles ou se isso tira dinheiro deles, aí ou eles buscam um novo aprendizado, novas técnicas para crescer no mercado. Ou então, vai buscar um terapeuta, os dois, né? Excelente, Bruno. Obrigada, viu? Adorei o nosso bate-papo. Logo a gente volta com mais entrevistas aqui para vocês, os palestrantes. Beijo! Beijo!